Oi! Eu sou a Júlia e bem-vindos ao meu canal! Pessoal, como vocês gostaram muito e estavam me pedindo há bastante tempo, hoje eu tô aqui pra mais um vídeo de reagir nas lições do maternal! Mas pessoal, como as minhas lições do maternal que minha mãe guardou já tinham acabado, a gente tava mexendo no guarda-roupa junto com as minhas, e olha o que a gente encontrou! As lições do maternal do meu irmão! Só que essas daqui, pessoal, são do Jardim 2! Então vamos lá, pessoal! Lembrando que eu não vi, foi minha mãe que fez tudo! E nessa época o meu irmão tinha 4 aninhas, que foi o ano que eu nasci, gente, foi em 2006! E a minha mãe, ela colocou esses post-its aqui, porque eu só vou reagir a 10 lições! Mas pessoal, olha o tanto que tem só do segundo bimestre! Tem muita lição, né? E se vocês querem que eu faça parte 2 desse vídeo, deixem bastante like! Pessoal, comente aqui embaixo! Quero parte 2! Mas antes de começar o vídeo, já vai deixando o seu like e se inscrevendo no canal aqui embaixo! Então agora, bora pro vídeo! Então vamos lá, começar pela capa, pessoal! Olha, quando o meu irmão tinha 4 anos e eu também, é, gente, ele pintava mais bonitinho que eu! O meu saía um pouquinho mais pra fora! E olha que legal, gente! São pedrinhas coloridas! Nossa, que legal! Gostei bastante! Gente, olha aqui! Ele foi escrever Felipe, o nome dele! Só que parece, assim, do Fel, parece que é um coração e P! E olha aqui, pessoal! Parece que ele colocou 2616! Nossa, já estamos no futuro! Praticamente 600 anos depois! Como é que será que vão estar as coisas? Mas, na verdade, gente, isso aqui é um traço pra dividir! Então seria 26 do 6! Mas, então, gente, vamos lá! E é 1! E é 2! E é 3! E... Já! Gente, olha que legal! 1º de maio! 1º de maio, dia do trabalho! Nossa, meu irmão que trabalha muito bem! Olha isso, gente! Não saiu nada pra fora! Ele pintava bem direitinho mesmo, Juju! Tá mais legal do que os seus desenhos nessa época, hein? Com a mesma idade! E olha que legal! Eles sempre colavam pedrinhas! Nossa, eu queria ter colado nas minhas coisas pedrinhas! E ele ganhou aqui, gente, 3 pezinhos, porque o nome da escola é Pequenos Passos! Gente, eu acho que 3 pezinhos é uma nota máxima! Então vamos pra próxima! 1, 2, 3 e... Ai, que fofo! Cubra o pontilhado! Gente, tem que cobrir o número 3! É! E eu achei que pontilhado já era um pouquinho melhor! É, vamos dizer que tá empatado, então! Isso aí! Desenhe 3 vagões na locomotiva! Ai, que bonitinho! E aqui os números 3! É! Até que eu fico de parabéns nessa lição! Ó, ganhou também 3 pezinhos! Olha ali! Tá fazendo as coisas, ó! Ganhando nota máxima em tudo! Então vamos pra próxima! 1, 2, 3 e... Já! Olha que legal! Ligue! Ixi! O Felipe não cumpriu bem aqui não! Porque ele não ligou! Mas tudo bem! Olha aqui, gente! Tinha que fazer as letrinhas E! Até que tá bonitinho, gente! É, pra ele que tava com 4 aninhos, tá bonitinho! E a pintura dele tá muito certinha, nossa! Eu só não daria 3 pezinhos porque ele não ligou! Ele não fez essa parte! Mas tudo bem, pessoal! Vamos pro próximo porque tá muito fofinho! Vamos lá! 1, 2, 3 e... Opa! Tomei aí os pernos! Então vamos pra próxima! 1, 2, 3 e... Já! Ai, que fofo! Desenho com tinta e esponja uma árvore nesta paisagem! Olha que fofinha, gente! Ficou bem bonitinho mesmo! Ó, ele fez até o raio de sol batendo aqui, ó! Porque olha o glitter! Não sei se foi essa a intenção, mas ficou legal! Normalmente não, mas... Ficou muito legal! Uma gracinha! Eu acho que o meu irmão era melhor que ela em uma época! Ele ganhou quantos pezinhos? Gente, ele só tá ganhando 3 pezinhos em tudo! Tudo, 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 tudo mesmo! Mas então agora vamos pra próxima! 1, 2, 3 e... Soltei! Mamãe, eu te amo! Gente, isso provavelmente foi dos dias das mães! Olha que bonitinho! Aqui, ó! Ela, a vovózinha, é mãe da mãe da Mônica! Ai, a mãe é mãe da Mônica! Não vai entender! Eu acho que não, mas eu acho que vocês entenderam! E, gente, olha que bonitinho! Tinha um gateiro! Um gateirozinho! Que, na verdade, o gatinho da Magali, mas tudo bem! E aqui, ó! Tem pedrinhas de novo! E, realmente, gente... Olha, até o quadriculado ali pintou certinho! Fê, você pintava muito bem! E até hoje pinta! Mas então vamos continuar! Também 3 pezinhos! Então vamos pro próximo! 1, 2, 3 e... Ai! Dia da enfermeira! 12 de maio! Gente, sou muito eu aqui, gente! Sou muito eu! Muito, muito eu! Você é muito essa! Isso sim! É, então! Sou muito eu fugindo! Por isso! Foi isso que eu quis dizer! Porque, gente, eu não gosto de agulha! Tenho, assim, um pouco de medo! Um leve medo de agulha! Não precisaríamos entrar em detalhes! Gente, olha que bonitinho! Nossa, ele me dava muito bem! Parabéns, Fê! Parabéns, Fê! Realmente! 3 pezinhos! Gente, eu acho que mesmo se não ficasse tão bom, eles sempre davam 3 pezinhos! Bom, não sei! Então, pessoal... Harry! Então, pessoal, agora vamos para o próximo! 1, 2, 3 e... Então, agora vamos para o próximo! 1, 2, 3 e... Já! Ai, que fofo! A água é muito importante para todos os seres vivos! Complete as ilustrações, desenhando em cada quadro o ser vivo que irá utilizar a água! Olha que bonitinho, gente! Aqui tem um aquário! E isso aqui era para ser um beijo! Na verdade, parece que é um homenzinho que está deitado aqui, ó! As perninhas, o corpinho e os bracinhos! Está parecendo um avião! É verdade, né? É também um avião, também parece! Ai, que engraçada! Vamos ver aqui, o próximo! Uma pessoa, palito, tomando banho! Olha, gente, o chuveiro é vermelho! Que chique! Vamos para o próximo! Legal que ele pintou só a cara da pessoa, né? As perninhas abertinhas! Água é marrom! Ai, meu Deus! É um filtro de barro, a água está certa! Ele fez um filtro de barro, era assim o filtro, antigamente! Ai, gente, ficou fofo! Estava usando água, cuidado, para não encher demais! Quanto amor, bebê! Ai, que fofinho! Que lindo! Que lindo! Que lindo, Harry! Está muito carinhoso esse bebezinho hoje, mamãe! Ai, que coisa mais fofa! Gente, por isso que eu amo ele! Ele é o melhor gato do mundo! Ai, eu te amo! Lindo! Mas, então, agora vamos continuar para as lições! Como eu estava falando, esse daqui, gente, ele tinha que desenhar não a pessoa, mas assim, ó, ele desenhou aqui a florzinha, porque a menininha já estava pronta, está reguando a florzinha. E está muito fofinho, gente! Ai, gente, as coisas do meu irmão são fofas e as minhas engraçadas! Pensa, ele não é o melhor gato do mundo! Então, agora vamos para as próximas lições, para a gente não perder o nosso foco! Então, vamos lá! É uma, dois, é três e... Já! O que é isso, Jesus? O que está faltando nessa figura? Complete! O que é isso? É um piercing! Essa criança tem problema! Olha a mãozinha, quantos dedos! Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete... Olha esse pé! E ainda ganhou três pezinhos! Ai, meu Deus, essa tia está muito legal com ele! Ai, vamos para o próximo, pessoal! Um, dois, três e... Jesus, eu pensei que não podia ficar pior! Desenhe um rabo, dois olhos, duas orelhas e quatro patas para terminar o gato! Ah, bacana que era para ser um gato! Ah, interessante! É, mas até que ele fez um gatinho, só tem pé de galinha! É verdade! Olha a diferença, gente! Um pé de galinha e um pé de gato! Olha esse gato! Agora olhe para este! Igualzinho! Idêntico! Ele ganhou três pezinhos! Eu estou falando que essas tia são muito legais! Mas é porque ele fez certinho, ó, quatro patinhas, o rabinho, que está na verdade mais para dentro do que para a mãe, as orelhinhas, o olhinho... Ele fez certinho, Ju! Olha, gente, esse menino, desde pequeno, muito inteligente, sempre recebeu três pezinhos, diferente de mim, ele quase nunca faltou, que eu, né? Se vocês ainda não viram os outros vídeos, vai estar aqui em cima dos cards. E aí vocês sabem, né? Aqui teve algumas, assim, só algumas que eu faltei. Mas, então, pessoal, esse vídeo, espero muito que vocês tenham gostado. E se vocês gostaram, vamos conseguir curtir bastante esse vídeo. E lembrando que se vocês querem a parte 2, comente aqui embaixo nos comentários se curtir bastante esse vídeo. Porque ainda tem muita lição aqui ainda. Então ainda tem bastante coisa para a gente ver. Um beijão! Um beijo com o vídeo. Tchau!